Livre como um pássaro que voa Como a folha que é levada Pelo vento que se envai Livre como um rio que corre solto Para entrar em mar repouro e ali descansar Livre como um pássaro que voa Como a folha que é levada Pelo vento que se envai Livre como um rio que corre solto Para entrar em mar repouro e ali descansar Livre em Jesus 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 Livre em Deus 거야